Primeiro jogo da série, Super Loops contra R8, vale uma vaga na Arábia Saudita, vale uma vaga nos play-offs, vale muito e a torcida tá com. Vamos, vamos Super Loops, vamos Super Loops, vamos BH, BH de Ding, guys, pelo amor de Deus, não tem nem que ter medo aqui, né? É. Melhor do que isso, impossível, pô. Melhor se a gente tivesse que longe. Adultinho, velho. Ó, ó o tempo fazendo a Ding, outro nível, outro nível. Nossa, a gente acabou de ver uma Ding cansada, eu vou ver uma Ding de verdade agora, né, Julião? Fala tudo, velho. Sim, Julião, tamo bem, tamo bem, velho. As duas computadoras redondas, eu também acho, a R8 do draft tá bem, velho. Que isso, gente? Brasil! Deixaram o Miuf pra pagar quanto? Paga nunca, né? Ah, sangue frio, velho, sangue frio, velho. Vai para o outro lado e a R8 fica a ver navios. Não foi bom pra R8, mas ninguém caiu... Só que esse move do Baird aqui foi esquisito, né? Esquisitasse esse move dele pro mid, não? A Ding, ela é muito forte, mas ela precisa desse form inicial, ela precisa fazer essa rotação inicial, e não teve invade. Vem... Não tinha muito o que fazer, né? Ah! É que ele perdeu uma wave, né? É isso. O Mike fala pra tu. Fala pra mim, que ele não desligou de tá, tá parelho. Então, ah, tá safe, 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 safe. Pegamos, pegamos tempo no mapa, legal. E aquele minhãozinho ali, guys? Não precisa? Não precisa, né? Não precisa, não precisa. A rotação é mais importante, porque a Mai... Comparadinha... A Luara! Ela tá abertada nesse campeonato? Parece que sim. Não, o pessoal tinha comentado ontem que pode usar sim a Luara. O pessoal do... Foi a Rabena que falou. Eu acho que tá quebrado pra picar, não, mas... Bom saber. Quebrado, não, né? Mas eu acho que é uma opção. Principalmente esses drafts, assim, que é a DC sendo muito banida. Eu acho que a Lenny fez, ela é uma merda. É, não é das melhores, não. Eu acho que... Sei lá, não sei qual a Lenny fez, ela deve ganhar, não. Acho que nenhuma. Tá quer, não tá, tipo... Ainda mais que eu acho que ela não é uma boa escolha contra a Gonçuli. E o pessoal tá pegando a Gonçuli o tempo inteiro. Não me parece. E não me parece bem... É que ela é uma boneca com risco pra jogar blocado. Sim. E a gente... E... E... Tá. E no Gong ou Lady Sai, então, não sei porquê. O cara viu a gente entrando. Pegamos TP, voltamos mid ou damos TP bot aqui? Mid, ok, adulto. Vai farmando, BH. Vai farmando o teu tempo, paizão. Tá tranquilo. O jogo não tá... Agora vai acontecer alguma coisa. Vem o Dragãozera. E aí quero ver. Vai vir briga. Esse primeiro jogo é importante, velho. Esse primeiro aqui é muito importante, velho. É pra soltar o corpo. Meu Deus, soltou demais. Calma, a gente mata mais. O ABH não morre aqui nunca. BH. Baby Ray. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, Kai. Kai, o Kai matou o ABH. Agora é Dragon Knights pra ele. Nossa, ficou ruim isso aqui. Se fosse só pela Mai, estaria tranquilo, velho, mas... Tem, picho que você tá fazendo aí, meu filho. Ai, velho. Não podemos perder esse Blue, guys. Não podemos. Já perdemos. Não podemos. Já perdemos. Não podemos. Já perdemos. Smite também. Não, o problema é não ficar com a Jing, velho. Não, perdemos. Pouco a Lei de Zen, mas a Jing sem Blue é paia demais, velho. Não tem o que fazer, velho. Tem o que fazer, tá safe. Jogo tenso, jogo tenso. A gente precisa soltar o corpo também, velho. Primeiro jogo no campo, esse moleque tem que dar aquela soltada, né? Uhum. É verdade. Vale lembrar também, a R8 já jogou, né? Já, eles estão soltinhos. Mas é aquilo que a gente falou, vai ser sofrido, mas a gente vai ganhar. Já sabemos disso. Estresse é sempre mais duro, né? Então, velho. Tipo, dá aquele dedinho mais travadinho, né? Lembrar também que tem público, né? Então, pra muito bem, é o primeiro que o público... É o primeiro, o Bernadio. Tudo isso com volta, tá tudo bem? Tem muito jogo ainda. Pra tentar ganhar vantagem de número. Tá um jogo bem adulto do time da R8. Bem adulto, foi maravilhoso. Mais uma movimentação agressiva por parte da equipe da R8. Aí. Eu preciso ver em quem que tá esse gol de essa vantagem maior. É no... O Tempeste lá, ó. Boa. A gente procurou essa wave aqui, ok. O Bayern volta pra pegar. Corta ele, Tempeste. O problema é que a gente não ganha esse 1v1. Não dá pra ele cortar. Ah, esse blue é dele de novo, guys? Não pode. Que su... Pô, pelo amor de Deus. Não existe um mundo onde a gente deixa esse blue pros caras, pô. Perfeito. Que a própria VKS errou ontem assim. A Isurus errou também algumas vezes nesse sentido, né? E outros times não tá... Perfeito, perfeito. Os times lá de fora estão os times muito bem no sentido competitivo aí. Jogando o jogo 5x5 como tem que ser jogado, né? Tá bonito de assistir. Principalmente a R8. E agora a Velos puxando. Pode ser... Ok, ok, ok. Vai receber um dano longe ainda de cair bastante vida. Ainda tem aquela... Ah, cadê o farm? Ô, produção, pelo amor de Deus, a gente tá precisando saber os farms aí, velho. Quanto que a Jing tá de gold. Eu preciso ver esses bagulho. Uhum. Mas o ABH, ele farma muito, mano. Mesmo ele tendo ficando um pouco pra trás por causa daquele abate, você vai ver. O farm dele vai tá maior que o Kai. É, porque o contratank tem que tá maior mesmo. Mesmo ficando atrás ali. Opa! Pô! Que isso, Byron? Ô, Byron, não tá acostumado a ver uma Jing assim, Byron? É isso, Byron. Que isso, pô? Não tá acostumado a ver assim, velho. Mas. Mas não tomando o playbot. É, tá aí? Bom, bom, bom. Perfeito, guys, perfeito. Não tomamos o playbot e fizemos a playtop. Que lindo, velho. Que lindo, que lindo, velho. Só faz, só faz o L. Punk. Essa Lidzen tem 30 controles de grupo, né? Não é tão fácil chegar nela. O Byron não tá acostumado, né? Na turquia. Que isso, gente? Nossa. Dentro da casa, aí não. O respeito acabou nesse momento. Meteu o pé na porta, na rota do meio. Foi lá na sala. Tava na sala quase chegando na cozinha. Ele veio buscar essa eliminação em cima da luz. Aí não dá pra deixar. Aí, ó. Alô, Maquinara. Liga pro Kank e pede pra ele ficar de olho, pô. Tá de brincadeira. Não pode fazer isso, não. Que isso, velho. O ABH começou a rasgar já, velho. Ei, 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 ei. Ele é impressionante. Ele é. Quando o ABH começa a rasgar, quando ele começa a rabiscar, o bagulho fica esquisito. Ele começou. Uhum. Ah, tudo bem. Esse abate no Kank, tipo, os caras não converterem nada no mapa. Tipo, não... Não, e agora eles trocaram... É, eu roubo pelo mid, mó... Tá tranquilo, mas o jogo tá muito descontrolado. Esse bairro não aguenta a Ding na sede. Se ela tiver ult, ele só não aguenta, tá ligado? Hum. Pô, tanta tela pra mostrar. A gente tá mostrando a tela do... Ah, é a tela do ABH. É a ABH. Calma, vai tomando esse gap. Vai tomando esse gap. Que isso, velho. É isso que a gente gosta de ver. A ABH. Ah, é isso. Clica, BH. Clica, clica, clica. Pensei que era do Tempest, quando eu olhei. A ABH pegou um dragão. Tinha que mostrar o Gold, mano. Quero ver agora. É. O que o cara tá. A Dota, a Dota, a Dota. A gente pode jogar pra Stop. Só que a Ding tem pé óvulo dela, velho. Mas vão ter que definir lá em cima tranquilo. É isso. Aproveitando, aqui na rota inferior, são três jogadores da Lopes naquele matinho pela rota do meio, no pique de Mandacaru, em cada esquina, uma tocaia. Lopes que tava precisando realmente de um picote. Mesmo assim, no Gold global, a R8 tá com um pouquinho mais, né? Tranho. Elas tão formando direitinho também, mantendo sempre uma rota puxada. Tá jogado, o jogo tá sendo jogado. Uhum. Olha o swipezinho, tá? Eu achei que eles iam guivar o dragão, mas acabaram não. Vamos fazendo o dragão tirando nesse momento. Eles tão com o tempo do Red, hein, mano. Ah, esse jogo aqui, a R8 tá dando mais trabalho do que alguém me deu pra gente. Que isso, que isso, que isso. É pra testar se tu tava acordado mesmo. Meu Deus. Ok, tu passou no teste. Ok. Ah, o jogo da R8 tá duro, cara. Tá duro. Ah. É, isso, assim, já me surpreende, porque eu consigo ver que, pô, realmente, eles ganharam o Dagi. O mérito. Não é mais aquele time bagre, não, que a gente achava. Não, não. Não é um time incrível também, mas, tipo, tá longe desse aquele bagrezão que frio-impa todo mundo. Uhum. Ladies and... Tem que tomar cuidado, já o Toastumbin tem espaço, que o Daleks agora pra criar. Vai recorrer, o Tempest preferiu não criar. Ih, vamos pegar o Blue agora, hein. Esse torre cai, guys. A gente vai ter que jogar embaixo do D3, isso aqui. Ei, ei, ei. Ai, não. Pensei que o Milf Tiana já pegou uma posição boa. Não. Tá só passando a visão do Blue, infelizmente, os caras pegaram já. Ah, enquanto essa T1 do Mid tá em pé, a gente ganha muito espaço ainda no mapa. Tem que segurar essa T1. Enquanto isso, tá safe. A gente coleta esses dragões, sem problema, só defender mid. Será que você vai colar hoje? Será que você tá dormindo? Tirou o domingo pra ficar dormindo. Ai, tá aquele momentinho, mas não tá conseguindo encaixar de jeito nenhum, Adizinho. Tá difícil pra Lopes ali. A R8 tá muito respeitosa. Eles não tão arriscando. Olha lá, a Jink tá com uma .4. Quando ela fechar esse destruidor aí vai ficar esquisito. Ah, e o Kank morreu? Não, seguramos bem com a ult. Guys, caiu o mid. Ai. Rabisca BH, rabisca BH. Que isso? Que lindo a BH. Que lindo a BH. É o nome. A Jink dele é totalmente diferente. Olha aquela Jink cansada do Astix. Essa daqui é outra Jink, né? Mano, e é impressionante como ele é bom, mano. Isso eu tinha comentado no Choque BR. O cara, ele não pegou todos os buffs. Foi roubado lá o Blue duas vezes, o Red. E ele é o maior farm do jogo. Eu não sei como é que ele é bom no farm. Ele sabe dessa gong aqui, tá? A gente sabe dessa gong. A gente viu ele entrando. Pegou. Nossa, ô mai, ô mai. É menina. Ô mai. Novinho, menino novo ainda. Não sabe, né? Que não pode entrar assim. Ah. Ah. Não é possível. Vamos debater sobre a Jink. Vamos debater sobre a Jink. Despausou, despausou, despausou. Vamos, vamos, vamos. O que é isso, gente? Despausou. O que é isso aqui? Eles não tiveram um dia tão feliz como a VKS. Não, é, tá certinho. Faça o L, Seba. O Seba tá no chat aí. Salve, Seba. Tamo junto, viu? Ah, que dá. Ficou lindo fazendo o L, velho. Ficou lindo. Gostamos de ver. É, tô na estica lá, bonito. Foi chique. Você combina fazendo o L. Só não vai tirar o lugar do meu MILF, hein? Sai fora. O Zê teve que pegar duas cadeiras, gás. Que isso, o cara tá largo, velho. O cara precisou de dois assentos. Quem tá no Discord de hoje? O Ará e o Pit. E o Atreus tava, né? Mas o Atreus foi dormir. Não, nunca que ele vai dormir no jogo da Luz. Ah, nunca foi, filho. Assistindo. Assistindo nada. Pô, Atreus tenta te ajudar. Ó, ó o funk da Ding. Ó o funk da Ding. Adulto. Adultíssimo. Nossa, isso aqui é pra acabar o jogo. Isso aqui é pra acabar o jogo, gás. Isso aqui é pra acabar o jogo. O cara já outou. Agora já outou pras costas. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Cadê a torcida? Cadê a torcida? Cadê a torcida? Como é que eles tão clicando tanto? Ah, não matamos a Mai. Como é que o Xerie morreu, velho? Não entendi, não. Por que que o Tempest tá aí? Por que que isso deu ruim, hein, guys? Como é que deu ruim assim, gente? Oh, meu Deus. Meet, segura. Mas não tem ult, velho. Oh, meu Deus. Tempest limpou? Ai, ele limpou. Limpou, limpou, limpou. Meu Deus do céu. Tempest aqui salvou. Tá com esse flash pra limpar, velho. Queria ver o replay. Eu também, velho. Eu fiquei olhando pra BH no flanco, eu não vi como o Xeri morreu, velho, né? É, eu também. Ah, o Zenon. É tipo, um bom combo ali. Tá bom. Meia fight já ganha, mas... Só desandou do mano. Não entendi. O problema que eu acho maior é que o Meet startou a luta. Tá certo ele ter startado lá. Foi bom que pegaram o Riot, mas não conseguiu proteger o Xeri, né? É, mas aí, assim, a Lady Zen joga blocado, o Tempest pode parar o engage da Maia, o Tempest tá exatamente pra isso, tá ligado? Pra parar mais, velho. Aí é um belo ponto, hein? Para, na verdade. Os caras tá full engage, a gente usa o T2, a gente tem pra, tipo, engajar, tá ligado? Em vez de jogar pro desengage. Eu acho que isso também, é, isso é um grande problema com os Zergs, na verdade. E, tipo, aí ele joga... Eu acho que a Jing já ia cacetar a Gong. Com o emult do Zangfei. Então, o que podia acontecer, tipo, a Gong sair com 10 de vida, e é isso. Mas tava pegando um flanco muito bom, então ia dar bom. E aí, tipo, o Zangfei tinha que jogar do lado do D-Range, só não deixando ninguém entrar. E eu acho que... Como a gente tomou a iniciativa de... de engajar, deu meio ruim contra isso. A gente tem que jogar um pouco mais pra trás. Esperando... O ABH pegar alguma coisa. Acho que o pessoal não esperou que o... Zenon ia explodir tanto, mano. Pra mais. É, mas bom. Agora vai. Vamos virar isso aí. Primeiro palco, torcido nacional, o BH tá doutrinando. O homem cheira a taça, cheira. Mas eu acho que depois da gente ter pedido isso aqui, hoje não. Acho que esse comentário tinha que ter vindo antes, não? Naquelas play, velho. Agora eu tô tenso, velho. Foi mal, foi mal. Não, não. Foi o Julião que... No caso, foi o Julião. Eu acho que deveria ter vindo antes. Tinha que ter vindo antes, porra. Agora eu tô tenso, velho. Agora eu já não sei se o ABH é suficiente, velho. É, é, confia, confia. É o jogo de uma fight agora. Pô, guys, mas assim, tipo, a função do Tempest aqui é parar a Mai. De qualquer jeito, o Tempest tá aqui pra isso. É. Calma aí, né? Pra parar a Mai. A Lady Zen joga no pé do juiz, ela Uta. Não é fácil chegar no juiz, pô. Não tem como a gente morrer tão fácil. Mesmo gastando a Uta do Fera, velho. Não era pra gente morrer tão... tão... tão que nem bosta, velho. Tá, tá. Puxamos lá embaixo a Duto. Eles vão ter que voltar pra cobrar. Eles não levam o mid. Tá, tá, Duto. Mas eles vão pro Dragão. todas as Ultimates até agora precisa da transformação aí, Selvagem, da Fera aparecer. Ele tá chegando nos 20 minutos, hein, Ana? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Mas é brasileiro, tem que ser difícil, tá? Não, não. Tem gente que fala do 2x0. A gente tem que banir quem falou do 2x0. 2x0 é loops, pô. Ah, então, o Xiri tinha que carregar esse jogo solo. O Xiri... Pô, ele tem ferramenta pra bater free aqui, velho. Free, 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 free. Em teoria, era pra... Pra tá acontecendo isso, mas... A primeira fight que teve os caras iam engajar. É, é esquisito. Aqui não deveria. Era só esperar. Quem tem que engajar é a Blueside. A May não tem que limpar lá em cima, não. Acho que esse flanco dela não... Ela tem que limpar, velho. Senão a gente não vai ter pressão em... Pior que agora é ser um tempo bom. Ah, não, tá esperando. Acho que a Wave chegar um pouquinho mais pra cima. Não, não, ele tá vendo se alguém passa ali pra ele... Não é ruim, mas... Não sei, porque a gente já não vai conseguir puxar lá em cima. Opa, opa. 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 Saiu o vivo, sai o vivo. Gastou o zone dela. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Aduto. Aduto? Saiu. Caraca, o APFH deletou o dragão lá embaixo. Mas sabe qual é o problema? É que a gente precisava do outro dragão. Não tinha como. A gente precisava do roxo pra segurar esse jogo, não o amarelo. Não. Confio. É que não tinha como. Foi oportunidade. Ele fez o que dava, mas... Ainda assim, tipo... O roxo seguraria um tempo legal pra gente. Drogas. É, foi isso que a gente... Tá falando, velho. Dá pra ele bater free. Mas enfim, vamos ver, velho. A gente tem uma próxima luta aqui pra... E o Gold aqui já não faz mais diferença, então. É, foi exatamente como o Kurama mencionou. A Lux não tem opção. Ela precisa contestar e defender esse dragão na tempestade. Isso, claro, se não perder essa técnica com a vanguarda agora na botlane, que também é uma possibilidade que vai se desenhando até agora, a Kurama. Sai daí, Tempest. Tá numa zona morta do mapa. Tempestade tá de pé agora. Uma fight vai definir esse jogo. A R8 tá melhor. Tem tudo pra levar esse primeiro jogo. Abrir essa série. Mano, eu tô nervosão, mano. É, tá querendo pegar a flanca, mas... Mas não tá pegando uma posição boa pra esse flanco, né? É, não sei se precisa pegar a flanca, não sei se será. É, nesse jogo talvez nem precise pegar a flanca. Não deixar mais jogar, só não deixar mais jogar. Agora tá ficando bom. Ah, aqui também estão no... Se a Maia entrar e os caras engajar tudo, f***-se. É. Então, tipo, eu não tenho que ficar jogando flanco, não. Não. Drogas, a gente vai ter que ir lá pra cima, não vai? Não. Não, vai ter que limpar lá em cima. E agora eles vão estartar o dragão. Aparecer, mas a Maia não chega, velho. A gente vai ter que lutar um 5v4 aqui, velho. Se o dragão for pra eles, acabou. Nossa, a Gong tá tomando ali no Covid. É, a Gong tá legal. Ó, tá quase morrendo, hein. É, cara. Compramos o tempo que precisamos. Ok, quem tá morrendo ali no mid? A Maia morreu, a Maia morreu, a Maia, ele parou. Legal, legal, legal. Legal, legal. Opa, o meu, opa. Opa, o meu, opa. Opa, o meu, opa. É sempre ele, p***. É sempre ele, p***. Aí, vem a garota, mata a p***. Sai de baixo. Mas, p***, é sempre ele. Não é jogo, guys, não é jogo. Não temos nem onde puxar, velho. É, tá, foi meu. Ah, é sempre ele, velho. É sempre o Milf, velho. É sempre ele. Gente, dedudo, mano. Chegou lá, acertou, velho. Nossa, o baile tá tiltado. Os caras tão tiltado, os caras tão tiltado, velho. O Zé não tá tiltado, tá todo mundo tiltado, velho. Aí, 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 vai, vai, vai. Vamos ler. Ai, que dinho. Tá tiltado, é pra fechar jogo, guys. É pra fechar. O baile vai nascer em 38. É que sem a ginga é... O Dragão Zé, né? É. Ah, acho que dá, acho que dá. É pra fechar, é pra fechar. 8k, 8k. Não, não. Garanto não. Vai levar tudo. Ó, a gente tá com ultimate, hein? Eu acho que não é... A gente tá em dúvida, esse é o problema. A gente tá em dúvida se dá pra ganhar ou não, velho. Não, não é jogo, não é jogo. Não, também acho que não, mas a gente tá em dúvida ali, tá ligado? Porque a gente já podia estar adiantando o mid. A gente tá indo o mid. É, então. A joga dos caras todos. Rolou essa dúvida, tá ligado? Volto, volto, volto. É, esse aí é o que perde o jogo. É. Deu pra ver que os caras hesitaram, né? Tá de brincadeira, Aditya. Era pra ele já ter que pegar esse T3 aí, ó. O mal-co-oto. Não deixar a emoção falar, porque ganharam o espaço, ganharam a oportunidade, mas não conseguiram o GG e a R8 é inteligente. Ah, a gente tem mais um, velho. A gente tem mais um push pra fazer isso. Vai ser mais difícil. A gong tá sem frenese, tá sem arco solar. A gente vai ter que usar o ult do Fera aqui. Pra ganhar de mais uma torre. Não sei se a gente ganha de free, não. Garante, velho. Os caras não tão nem tentando defender, velho. Boa. Não sei o que tinha que acontecer, olha o Xeri. Levou essa torre também, a pressão agora fica por conta da equipe da Lux. Já levou a T3 na rota de cima. Tá, tamo com o GA no Xeri, não tem já na gong, tá? Não tem já na gong, velho. Tem já no Tempest. Tem que fechar, gays. Tem que fechar. 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 Não, sim, sim, mas tem que fechar. Não há hora de a gente recuar, gays. Recoamos. Não, tudo bem. Não, não, acho que... Tem que fechar. Não? Porque... Acho que... Anda pra frente e se mata, e se mata todo mundo, não? Não pode ser ruim. Tá, perfeito. Mas eu acho que lutar T3 também é muito 50, 50. Não sou tão fã assim, não. Também, então, mas também não sou, velho. A gente gosta de... T3 é mais arriscado do que você lutar ali na base. Mas é tipo, qualquer coisa que acontecer é GG, tá ligado? Ainda é preciso de quem. Então... Eu acho que a gente tinha que aproveitar a vantagem de GA, que a gente tinha 2 reais, os caras não tinham. A GOM tava sem frené, sem arco. Acho que era o momento de forçar, velho. Agora eles vão ter cold out de tudo. Tá bom, se a gente controlar esse setup de Drake, ok? Isso daqui é um setup de Drake. Tem que deixar a Mayane puxar lá embaixo. Eles vão ter que defender na base. É, a gente só precisa esperar uma wave bater base pra começar. Tem um split push da Mayane e a do bot. Não, o Byron foi. O Byron foi, a gente vai começar? Não, a Jink tem, vai puxar a toque. Que jogo tem isso? O problema é isso, que a gente... Acho que não precisava pra gente saber, não. Era pra tá na... Era pra tá os 5 ali, viu? Deixa aquela wave lá estacar, foda-se. Não dá pra deixar R8... Aquela wave tá fácil de ir pra buscar também. Ah, a wave já era a nossa. Mas tudo bem. Os caras não fizeram nada também, então foda-se. Ah, esse bot estivesse puxando agora era muito nosso já. Mas não tá. Tá mirado. Tá puxando pra gente, tá puxando pra gente. Ah, mas eles não vão precisar voltar pra defender, né? Vai, vai. Não agora, né? Ele tinha que delayar um pouco, é. Ai, vai. Por que o cheiro tá ali, gente? Não, tava só no minhasco, velho. Ai, meu Deus. Ah, guys, como é que minhasco, mano? Ele que foi eliminado... Nossa, que é... Tá... Nossa, acho que é GG. Ah, lá embaixo, lá embaixo. Vandão, Tempest. Segura, segura e Tempest, vai. Ah, é jogo, cara. Esse é jogo. Vai ver Tempest. Pronto. Ele tem que botar a boot, ó. É, acho que ele tem que botar a base. Não, é jogo. O fera tá sem ult. Não tem como defender isso aqui, não. Ah, vizinho. Tem ult. Não sei, acho que dá, acho que dá, acho que dá. É, dá pra segurar. Mas, cara... Tem que sinal é ele, né? Ah, então, e segurar pra morrer todo mundo, não vai adiantar. Os caras vão levar no próximo. Legal, 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 legal. Ah, que porra é essa, velho? 50, 50. Não é legal. Pô, mas não foi só uns 50 e 50. O cheiro ficou sozinho, batendo no dragão. Ficou no covil, morto, todo torto. Que porra é essa, velho? É, mesmo. Aí o Milf teve que lutar pra corrigir o bagulho quando ele já tinha perdido o GA, ia voltar morto, tá ligado? Aí já, pô, já tava morto, velho. Sei lá, que play esquisita, velho. Que play esquisita. É. Alain, Alain, Alain. Ah, rolou, rolou um miscommunication ali. E eu acho que eles também não fecham, eles também não tão sabendo como fechar o jogo, né? Então, agora vai se ter o... Agora é o problema, porque eles vão querer derrubar essas... A gente vai perdendo a vantagem que tinha das T3. É, é o que é melhor deixar cair, né? Agora eles são até pra estádio, né? Então, os caras só quiserem tentar a sorte, eu acho que é GG deles. Eles não jogaram muito bem isso aqui, não. Eles podiam ter protegido esse do mid. Eles givaram muito fácil o dragão do mid. É. O nome disso é ABH. Tô com medo da GG. C, tá pra givar o dragão. Não pode deixar entrar. Não, enfim, ele tomou. Matou, ele matou a gong. Ai, ele matou a gong, mano. Matou, matou, matou. Que que é isso, gente? Ah, não, agora não. Tô travando. Tá vivasso, tá vivasso. Ai, o ABH saiu, o ABH saiu. GG o que, velho? É nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Nossa, pô. Mataram todo mundo, quase. É nosso, é nosso. Mataram todo mundo, velho. Tô matando todo mundo, velho. Sobrou só os Tunker, pô. Agora aí. É, tem que... Deixa eu ver. É bom, né? Quanto tempo aí, né? Não, é... Pô, só ruxar, na verdade, mas... Não sei, vai ter wave. É, não tem wave, não tem nada. Tem wave, tem nada, tem nada. Os caras quase bateram no nosso Nexus e o Ará gritando. GG! GG! GG o quê? É, mano, acho que a gente matou todo mundo, velho. É, todo mundo ia ali na prova do TPC. A gente quer ter pressa de frio. Vai estar menos um. É, corre lá, corre lá. Já estão voltando. Vamos voltar, né? A gente vai pro jogo, né? Não, é que tem um que supera, né? Na teoria é só bater. Não, acho que dá. Não, acho que é tipo 3 hits no Nexus, né? Então, mais... Escape Guys. Já foi de rede. Tá, tá, tá. A Gaga matou o Barrel. Ok. Já foi de rede que é GG. Ok, 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 ok. Só pila, só pila, só pila, só pila, só pila. Algum não forma nada. Algum tá cansado, velho. É mesmo? Nós matamos dois pra voltar pro dragão. Não era mais fácil ter ido pro dragão antes, então... É, é. Era o mais de boa, porque o resto... Não, a gente vai ficar, guys. A gente já comentou muito. A gente já foi muito deep pra voltar e fazer drag agora. A gente vai. Vai, BH! É BH! Risca, BH! Risca, BH! É ele, velho. É ele. É o nome. Toca. Toca, o Inevilus. O Inevilus. We will not lose today. We will never lose. Not lose today.